Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com o nego piloto e a sua ninja manca, rapaziada ó, então desmontamos toda a ninja, é uma ninja? Uma ninja, desmontamos toda a ninja, olha aqui ó, ninja, ninja cup, então a gente vai levar ela agora pra onde? PSPK, o Paulinho Paulada, Paulinho Superbike, o top das galáxias, é isso aí, então vai levar lá pro Paulinho rapaziada, que ele vai montar pra nós a carinagem de fibra né, sabe que é de fibra mesmo? É de fibra de carbono ou é de fibra de vidro? É de fibra de vidro né, é de fibra de carbono, essa é uma nota, uma carinagem inteira de fibra de carbono, bicho de maria, rapaziada então a gente desmontou, acho que são as partas de nota São as partas de nota, caramba, são as partas de pix, então rapaziada, a gente vai levar o tanque, porque vai precisar do tanque né, porque é onde tá o combustível pra ele ficar, mas vamos ver se o Paulinho consegue, será que não tem algum tanque de plástico lá não? Então, o Corre já falou que tem mano Ó, naquela carinagem de fibra que eu comprei, veio o bagulho do tanque? É, mas é a proteção, na verdade é a proteção, é uma capa, aí o tanque... O tanque tá aqui dentro, essa capa que sai, não sai essa verde aqui? Não, não, isso aqui é o tanque, o que eu vi na moto do Paulinho lá, do autótomo, é uma capa e a tampa fica até pra baixo, pra dentro assim, sabe? Aí o resto é tudo... Paulinho resolve isso aí pra nós depois Mas rapaziada, a moto a gente depenou, a gente deixou a carinagem de fibra aqui, ah, deixou a carinagem de fibra não, deixou as peças original ali e vai agora levar o Paulinho Por que que a gente vai levar o Paulinho? Porque o Paulinho precisa acertar o remap da moto Remaper Como a gente não tem remap, a galera fica falando, ai, vocês querem levar a moto pra outro fazer Fala pra galera, como que nós vamos remapear a moto aqui, Neguinho? Fala Aqui não tem, não tem nada pra fazer Como nós vamos remapear, pegar um alicate, vai ficar batendo a central pra remapear? Vai pegar aqui, vai pegar o Paulinho que lê do TBI Então os caras tem a língua maior que a boca, né? A língua, quando morrer vai ter que ser sete caixão Sete caixão, seis pra língua e um pro corpo E os caras falam, um monte de é, vocês não tem mérito nenhum porque vocês levam a moto pra outro cara preparar Como, ô abençoado, como que nós vamos fazer o remap da moto aqui sem aparelho de remap? Me fala só isso Como que nós vamos fazer? A moto não é carburador não, filho Que eu coloco a jiclei aqui e pau Se fosse carburador, nós dava um jeito, né, Neguinho? Milagre que nós tentamos fazer, mano Aqui, ó, as daqui mesmo, ó Nós precisamos fazer o acerto dela, como que nós vamos acertar ela? Como? Nós já bateu o alicate na central ali, mas não adiantou, não Pegou uma chave de fenda, tentou soltar o baracuso Eu procurei a cuba de combustível ali, não tem cuba, mano Não tem cuba de combustível? Então ainda não consegue resolver, rapaziada Então, ó, tá aqui a moto A gente vai partir pra Londrina agora, o Cauê tá adaptando ali a placa ali Porque tem aqui que é a tampa aberta, tá ligado? E o Cauê tá colocando a placa ali pra não ficar colocando aquelas grades ali Que dá muito trabalho aquelas grades, né, Neguinho? Só demorou, então nós, nós se vê no meio do caminho aí É, no meio do caminho Nós vai no meio do caminho, nós vai gravando aí E grava lá no Paulinho, fechou? É nóis até lá, hein? Aí, rapaziada, chegamos aqui no Paulinho, ó Tamo aqui com a Ninja, ó Olha a Ninja desmontada Certo, ó Olha lá, ó Só o Paulinho tá almoçando, o Paulinho tá aí não Aí, ó E aí, mano, você tem um plano pra Ninja ganhar o PEGA agora? Tá, mano Meu pai deve ter Ô, mas pera aí, eu tô vendo 6x2 aí, ó Rapaz, achei mais fácil, né, colocar isso aqui no piloto, hein, mano Vamos trocar? Ei, vamos trocar, acho que é mais fácil trocar o piloto, né, Neguinho? É, não, é Rapaz do céu Tá, ô, Neguinho Nossa, 90kg, quantos quilos você tá pesando, Felipinho? 65kg Nossa, 105kg, mano Boiado, mano Nossa, ai, ai Eu posso estar de macacão de bota e tudo que eu vou estar mais leve que tem Mais leve Ô, Neguinho, aí vai ser bom, hein, mano Não, aí vai ser ótimo pra nós Mas tem que deitar os perm, hein, mano Que se foda E aí? Vai bem Ô, Neguinho O Neguinho vai ter que ensinar eu tocar, eu tenho um pouco de medo ainda Não, mas... Aí, ó O cara faz as curvas arrastando o joelho no chão Já corta aqui o banco assim, ó Deixa reto, filho Ô, o Prono eu queria, tipo assim, tirar peso, mano Você tá com dó? Você tá estendendo? Ah, Docking tem avião não, né Primeiramente, né Eu já cometei a lixadeira em tudo ali já Ah, rapaz Porque a moto, cara, certeza que é O Neguinho, eu tenho naquele vídeo lá A hora que acabou o pega Nossa Ele tá com cara de triste, velho Os caras falando com ele Ah, mano Não, a moto cortou, né A moto limitou, mano Eu falei, mano Se eu tô no pé que consigo fazer tudo que eu tenho pra fazer e não dá certo Beleza, eu saio feliz, né, mano Mas eu tinha muito pra dar ainda, o bagulho em mim, ó Mas agora nós trocamos a coroa lá pra fazer o teste Você viu o tanto que a moto rendeu, Neguinho? Então, rendeu bastante Ó, a moto cortou aquele dia 142, né? Isso, 142 Com essa coroa aqui a moto tá cortando, ô, 242 Senta igual aí, Neguinho Isso, isso 242 Agora com essa coroa aqui a moto tá cortando 253, mano É assim Nossa Ganhou um por hora Ganhou um por hora, não Ganhou... Onze Onze por hora, é Então, rapaziada, ó, a moto aqui Ó, chama atenção desse cara aqui, olha a corrente aqui, ó Ah, não, mesmo porque eu tava gravando um vídeo com ela ontem, mano Ó, e o Paulinho falou pra não deixar assim, ó Não, mas eu usei ela ontem, né Vai estourar se ficar assim É, eu tô ligado, o Paulinho falou, né Ela tá seca, corrente? Ah, a moto tava parada Eu só peguei ela ontem pra gravar o Tapespeed da Today lá ontem Nossa, mas ontem a moto tava uma faca, hein, mano Pô, mas cê foi de carragem? Não Não, nós desmontou ela ontem à tarde Ela gravou o vídeo e... Depois do... Nossa, o Kuk é da hora, hein, mano Perfeito Kuk é top, rapaziada Então, ó Que que dá pra cortar aqui já, não dá, ó Dá, aqui, ó Já corta aqui já, logo, ó Vê só antes sentar aqui mesmo É que... Você perde sustentação, tá ligado? Tem que ver com o Juninho O Juninho que ganha essas coisas É Nossa, as tentação Aqui, ó Aqui, ó, aqui é onde apoia o banco, ó Aí, então, pode cortar aqui já, ó É, não, mas, ó Aí, cê esquece, fi O banco original Pera Vai colocar... Ah, é a carenagem, né? Ah, é, né Tem que ver a cabela totalmente diferente É, rapaziada, ó A gente vai montar a carenagem de fibra E vai acertar o remap dessa moto aqui Acertar um pouquinho de combustível As coiseiras dela aí, mano Vamos ver aqui A carenagem que ele vai pegar aqui, ó Olha lá, ó Aqui, ó Aqui é uma rabeta de fibra, ó Mas não é de fibra, né? É de fibra É de fibra mesmo? É de vidro Ó, pega o peso Isso aqui é a traseira da moto inteira Caralho, mano Nossa, é levinho, né? Bem leve mesmo Esse aí é da 400 Dá de 400 Aí, ó É, esse daí mesmo que eu já vou colocar na minha moto Isso Olha lá, rapaziada, ó Tipo, não... Tem que arrancar o tanque ou não? Não Tem que arrancar certinho já Ela é meio chatinha de pôr, né? Ah, entendeu Olha, deu certinho, mano Então, não dá pra eliminar esses ferros aqui, não? Cortar? Olha que da hora Já que ficou, mano A fixação dela, ó Uma fixação é aqui E a outra é aqui, ó Ah, tá Ó, o neguinho tem que ver Entendi Ó Daqui pra frente, ó Olha aí, rapaziada Como que vai ficar, ninja, mano? Olha aí Olha aí Ó, vou tirar Aqui, ó Daqui pra trás dá pra cortar, ó Daqui Ó, daqui pra trás, ó Que ela prende aqui Entendi Então, depois a gente já fala pros caras Já pra cortar Meter fogo É isso aí Olha aí Só de ser Vamos esperar o... Esperar o Paulinho chegar aí Que o Paulinho tá almoçando ali Tá Aí a gente continua o vídeo aí Beleza, rapaziada? Olha lá, tio O jeito que eu trouxe a moto, ó Caralho, mano Desmontado, hein? Sim, hein? Já Tem que deixar Agora a gente tem que deixar a moto Tudo que a gente podia fazer A gente tem que fazer Porque... Pegaram a gente de calça curta, tio Bruto, hein? Esse cara pegou nó no combustível No peso Falei com você Então não ficou Não, quero a ninja Quero as motos boas lá Apareceu a moto boa Vai ficar aqui, assim, ó É, ó, ó Já autorizei, tá? Pode cortar aqui, ó Nós já até mediram ali, já Pode cortar aqui Você tem dó? Eu não Não tem dó, não Se tiver mais outra coisa Pode cortar, pode cortar O que você acha, Fabinho? Cortar a barriga Não tá acordando da corrente, hein, tio Não, mas é que eu fui gravar o top Despedida mó do Mike Ontem eu não cuidei, mano Quase morri aí, rapaz Cê tá doido, hein? Agora Deus tá aí com nóis Tô, é, é nóis, tio Porque o bagulho foi feio, hein? Cê assustou nóis Assustei Dois dias porque eu achei que ia morrer Fim, teve um dia que ela deu uma crise E tinha acabado a energia de casa Eu fui tomar um banho e derreteu o fio lá no poste, tá ligado? Aí a minha mulher foi levada no hospital O portão não abria, foi o portão eletrônico Imagina o desespero Eu falei, agora eu vou morrer Mano, o desespero, tio Vai dar risada, mas o negócio é assim O bagulho é sério O japonês também ficou grave, hein? Rapaziada, esse covid aí na brincadeira não Não é brincadeira não O bagulho é sério É perigoso demais É isso aí Não é mesmo? Cheguei na porta Bati e falei assim Não, não é só hora não Vai lá que você tem que dar pau Nos caras da ninja ainda Deus abençoe Então é isso aí Vou deixar a moto aqui Vamos continuar a brincadeira, né? E acertar aí Remap Peso, né? Vamos mexer no peso dela aí Porque a minha motor E dar um trato É, dar um tratinho no cabeçote Mexer Mexer no comando de novo Vamos mexer Que der para nós mexer A gente vai mexer, né? E vamos correr atrás do prejuízo Vamos juntos Ah, e nós vai fazer um rachinha Lá em Goiânia com a MT-07 Acho que logo, logo, hein? Acho que semana que vem, talvez Não sei ainda Vai levar a MT do Neguinho lá Para correr com a MT lá Dos caras lá Cuidado É, tomara que nós não perde de novo É, mas toma cuidado Então é isso aí, rapaziada Vou deixar a moto aqui pro Paulinho Paulinho vai dar um trato nela agora E daqui a um tempo Nós volta para ver o resultado E buscar o troféu de volta da Ninja 400 Tamo junto Fechou, rapaziada? Até nós Até o próximo vídeo Tchau